Manuel comprou um coco geladinho. No meio da tarde, pedia um refresco. Já está bem mais quente e também o tempo mais seco. É que esquentou mesmo. Tanto que o Luiz, que vende água de coco, caldo de cana, também sentiu os efeitos do calor. E aí partiu para um picolézinho. Vende caldo de cana, picolé, sorvete e água mineral. Mesmo que o sol se esconda entre as nuvens, a gente tenha períodos assim de sombra, continuamos sentindo o tempo abafado. É como se Goiás estivesse dentro de uma bolha e as massas de ar frio não conseguem ultrapassar. Isso reflete até de manhãzinha, quando deveria ter aquele friozinho. E as temperaturas estão na casa dos 20 graus. A massa polar, frente fria, fica mais no sul e vai para o oceano. Então, continua seco aqui nessa nossa região. Chegou um pouquinho de chuva na semana passada, mas não foi uma frente fria tão intensa para conseguir também entrar a massa de ar polar para derrubar as temperaturas. Então, vai continuar aí o calorão. E quem pode sair de casa já procurou alívio nos parques. Palco até para uma festa de aniversário com cartão postal de sombra e água fresca. Falando em água, não choveu que deveria em abril e maio. Com a seca mais cedo, os problemas dela também se adiantam. Tem alerta de emergência hídrica previsto de junho a setembro. Para quem lucra com o calor, os ganhos devem aumentar, assim como a temperatura. Para você, o calor é um bom negócio? Sim, bem bom. Bem legal.